Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem? Olha quem está de volta, Clayton Filza trazendo mais um vídeo aqui. Para você que acompanha o canal Clayton Filza desde já, muito obrigado pela sua preferência e pela sua audiência. Ontem o YouTuber Fábio Clicktime, ele colocou no seu Twitter, né, um pedido de orações para outro YouTuber, né, o Ozzy Return, né. Um canal com mais de 200 mil, mais de 200 mil inscritos, 206, 207, e que estava com problemas aí de monetização no seu canal, tinha perdido a parceria, perderia e parará. E é uma figura já conhecida aqui na plataforma. Ele colocou no Twitter, pedindo, o Fábio Clicktime, pedindo orações para o Ozzy Return. Claro que muita gente ficou assim, querendo saber o que aconteceu. O que foi que aconteceu? E ele disse que ia falar hoje o motivo. Bom, o Fábio Clicktime, ele colocou, né, o motivo de ter pedido as orações. E realmente é uma situação muito séria que o Ozzy está passando. Aliás, uma situação complicadíssima. O que foi que aconteceu? Segundo o que o Fábio Clicktime colocou, ele sofreu um acidente de moto. Um grave acidente de moto, né. Ele está internado em estado gravíssimo. Teve aí traumatismo crâniano, quebrou esclavícula, perfuração no braço. E passou por uma cirurgia delicadíssima. Por isso que ele deixou para colocar hoje esse tweet. Por quê? Porque estava esperando o resultado da cirurgia para poder passar uma informação mais atualizada, principalmente para os inscritos do Ozzy Return. Está aqui a foto que ele colocou, né, do acidente. Está aqui a moto, como é que ficou. E ele está falando aqui que realmente ele corre risco. Infelizmente, o Ozzy Return, ele está nessa situação. Ele que tem família, tem um filho de dois anos. E ainda tem gente que vai perguntar se isso que o Fábio Clicktime colocou é alguma fanfic, ou é exagero, ou é só para promover o Ozzy Return. É não, gente. Eu, assim que eu vi esse tweet, a primeira coisa que eu fiz foi procurar uma notícia num jornal local, né. Infelizmente, o que o Fábio Clicktime falou é verdade. Quem dera se fosse uma fanfic, né. Mas não, gente. Foi verdade. Está aqui, ó. Motociclista sofre grave acidente na Eloy Chaves. O motociclista ficou gravemente ferido em acidente de trânsito na rotatória das rodovias vice-prefeito Hermenegildo Tonoli e Dom Gabriel, no bairro Eloy Chaves, em Jundiaí, na tarde do sábado. Ou seja, o fato aconteceu no sábado. Está aqui a mesma foto de um outro ângulo, né, ó. Aqui o carro e está aqui a moto semelhante. A mesma faixa de contenção para quem ainda tem alguma dúvida, né, de que a informação que o Clicktime passou se era verdadeira ou não. É claro que ele não ia brincar com um negócio desse, né. Por motivos a serem apurados pela polícia civil, o carro invadiu a faixa da moto na pista contrária. Equipe médica da concessionária B. Colinas compareceu ao local e constatou trauma craniano no condutor da moto, que foi socorrido em estado gravíssimo ao Hospital São Vicente de Paulo. O motociclista passava por cirurgia às 17h30. O nome dele não foi divulgado pela polícia até que os familiares sejam comunicados do acidente. A essa hora já foi aí comunicado. Uma equipe do departamento de estradas e rodagens fez interdição em uma das faixas do quilômetro zero da Hermenegilda até a chegada da polícia científica para a perícia dos veículos. Aí aqui um pequeno vídeo de uma pessoa que estava passando, né, no local do acidente, né, que envolveu aí o youtuber Ozzy Return. Lembrando, né, que o cara tem família, né, tem um filho de dois anos. E o que está precisando agora, nesse momento, é de orações. De orações. Independente de que ou eu ou você do outro lado tenha tido alguma divergência, né, com o Ozzy Return, é deixar a divergência de lado, é realmente dobrar o joelho e orar que a situação dele não é brincadeira. A situação dele é seríssima. E o que está precisando agora mesmo é orar por ele, orar pela família, para que ele saia dessa com saúde, sem sequela, que ele volte ao que ele fazia, né, o seu trabalho, para poder garantir o sustento da família. E também aqui na plataforma YouTube. Deixar aí as divergências de lado e realmente orar para que ele saia dessa, né, que Deus possa conceder aí recuperação e saúde para o Ozzy Return. E se tiver alguma outra novidade referente a esse assunto, eu trago para vocês aqui do canal Cleiton Filza, beleza? Que Deus e Cristo abençoe. Muito obrigado a todos. Até a próxima e tchau!